Fala pessoal, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, estamos aí para mais um dia de meta, tentando recuperar um loss dos vídeos passados e vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, se a gente quiser vai dar certo, a gente vai conseguir avançar isso aí e alavancar mais essa banca aí. Hoje a gente tem que fazer 21.44, essa aqui é a meta, menos de 20%, a gente não vai cair para cá, para 16.1 seria o stop nosso, vou marcar aqui, para a gente não se perder, e vamos ver o que a gente consegue fazer aí, vamos dar uma olhada no mercado hoje, para ver como vai ficar. O crucho abrimos aqui, aqui começou uma quebrateira só, não consigo entrar aqui agora. O banquinho acabou de vir. Vamos lá. 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 Bom, só dar uma olhada aqui no que se falou na minha meta de hoje, 21.44, se perder aqui Bom, só dar uma olhada aqui no vídeo Vou fazer uma entradinha aqui pessoal 21.44 a nossa meta e nossos top 16.11 Ah pessoal, fiz uma entrada aqui, esqueci de mostrar aqui na barra Só daqui Olha o branquinho aí, pegamos de primeira um branquinho Já vai ter uma meta Antes de subir, deixa eu ver se já Sobe junto Não subiu nada porque Eu não sei se subiu agora Mas ontem a gente estava mais ou menos nisso mesmo Se subir foi 1% A gente só fez uma jogada e já Já pegamos ali um win É... Esse vídeo foi curto aí pessoal Não vou fazer mais, eu tenho que fazer 21.44 hoje Então como ele já pegou um win aqui É... Falta pouco ó Falta no... 8, 9, 10 6, 7, 8 centavos Não vou... Não vou entrar mais não Beleza pessoal Obrigado por assistir o vídeo Vamos... Avançar aqui um dia É... Pô, graças a Deus foi rápido essa meta de hoje Beleza pessoal, aqui ficou então aí 14.97 Provavelmente é o que estava já no último vídeo Eu não mostrei de início aqui Então mas pode olhar lá Conferir no último vídeo Que deve estar isso aqui Ou se subiu foi 1% Se subiu mas eu acredito que não Beleza? Então beleza pessoal Quem não for inscrito Se puder se inscrever Dessa moral no canal Entendeu? Dessa... Moral pra gente continuar gravando Conteúdo Pra de repente ajudar outras pessoas também É... É... Da maneira que a gente faz a operação né Pra ver se... Se agrega alguma coisa né Se consegue operar igual Ou... Ajuda em algum conhecimento né Beleza pessoal Fica todo mundo com Deus aí E até o próximo vídeo